Hoje vamos fazer desenhos e uma inteligência artificial vai tentar descobrir o que a gente desenhou. Será que vai dar certo? Não, porque a inteligência artificial tá na moda agora, né? Tá super na moda, eles tão fazendo tudo pra gente. Que negócio, né? As máquinas vão dominar o mundo, não vai? O que vocês têm contra mim? Isso aqui é o Kick Draw do Google. Então isso aqui é uma inteligência artificial do Google e vamos testar isso, tá pronta? E eu só quero dizer que eu não estou entendendo nada, estou com frio em janeiro. Ah, é janeiro e a Manu tá com touca e moletom. Também não estou entendendo nada, é verão, gente, é verão. Como que? Eu tô um pouco, é que eu não peguei. Gente, ele tá cheio de pelo na camisa. Manjericão. Manjericão. Seguinte, você vai clicar em vamos desenhar, esse é o mouse, mouse Manu, Manu Mouse. Vai, vamos desenhar. Desenhe uma mora em 20 segundos. Tá bom. Eu consigo! Isso é uma mora? Eu acho que... Aí ela vai tentando adivinhar, até agora não conseguiu adivinhar nada. Como que é de excluir? Não tem excluir, vai, continue. Ela é normalmente... Eu não sei. A inteligência não sumi, gente. Não, você não tá fazendo... Pode ser verdade. Eu tô vendo o jogo agora. A Manu desenha tão mal que travou a inteligência artificial. Ela não estava pronta pra tanto conhecimento sobre a mora essa aqui. Ih, nossa, a internet caiu. Então não fui eu que travei, não? Talvez seu desenho foi tão ruim que a internet caiu. Horrível. Ó, tem que desenhar um passaporte em menos de 20 segundos. Beleza, vou desenhar. 3, 2, 1, vai. Um passaporte. Ele é tipo assim, assim. Aí tem a foto assim. Aí tem eu, aí tem umas escrituras aqui. Ela adivinhou. Por que ela não tá falando o que que é? Talvez porque a gente tá sem fone. A gente tem que colocar isso. Senão a gente não escuta nada, né? É, ué. Desenhe uma banheira em menos de 20 segundos. Eu vejo canoa. Canoa não é uma canoa. Eu vejo banheira. Ah lá, banheira. Ele conseguiu ver uma banheira. E o que eu faço agora? Nada, você já acertou. Não consegui adivinhar. Mas ele tinha adivinhado. Ele tinha falado que era banheira. Muito abriado. Agora você tem que desenhar um cartão postal. Como que desenha um cartão postal? Eu vejo pregos. Pregos? Ou banco. Banco. Ou mesa. Ou teclado. Isso é um cartão postal. Não consegui adivinhar. Ah, mas você é trouxa também. Eu desenhei certinho. Vai ver, ó. Ficou igualzinho um cartão postal. Vou pesquisar aqui, ó. Eu acho que o jogo tá roubando. Ih, não tem internet pra isso. Não tá dando pra jogar. Tá caindo. Desenhar um trompete. Meu Deus, eu nem sei como que é um... O trompete é aquele fininho? Eu acho que é aquele mais fininho, assim. Aí esse negócio aqui é o de segurar. Isso é um trompete? Como que desenha um trompete? 20 segundos e não sai nada. Não consegui adivinhar. Agora eu vou jogar sério. Será? Tem que desenhar uma piscina em 20 segundos. Tá, essa é fácil. Essa é fácil? Eu vejo pregos. Ele tá vendo pregos. Não tá vendo piscina. Banco. Ou teclado. Teclado. Ou trampolim. Já sei, é piscina. Acertou. Agora você tem que desenhar uma mochila. Eu vejo colar. Ou colar. Pão? Ou bolsa. Que que é isso? Ou piscina. Eu vejo copo. Nunca tiver tanta razão. Camiseta. Ah, essa é fácil, ó. Eu vejo escada. Já sei, é camiseta. Serpente. Serpente. Eu vejo escada. Minhoca. Ou oceano. Serpente. Ah, uma olhinha. Cartão postal. Ó, quatro. Eu vejo trampolim. Ou banco. Já sei. É cartão postal. Gente, a Manu tá muito desenhadora. É um avião. Ah, o avião também é fácil. Eu vejo aranha e cerce. O que que é isso? É um avião. Isso não é um avião nem aqui nem na China. Ou trombone. Meu Deus. Ou disco voador. Ah, não. Já sei. A inteligência artificial tem que ser muito inteligente pra descobrir que isso aqui é um avião. Já sei. É avião. Olha só, eu acertei em tudo. O mouse não é tão fácil desenhar quando a gente desenha num caderno. Você tem o controle da sua mão. E sabe um lugar muito legal pra você fazer as suas escrituras, seus desenhos? Escrituras? Eu resolvi vender uma casa, tem que ter a escritura da casa? Não. São os cadernos de as aventuras de Mike. Esse lindo da priminha. Esse lindo do Mike. É, dá pra voltar às aulas agora, ó. Com estilo. Com estilo. Ficam lindos, hein? Tem link aqui embaixo na descrição se você quiser voltar pras aulas, ó. Com cadernos de Mike. Lindos. Olha como é atrás. Quando você clica aqui, dá pra ver as outras mochilas que as pessoas desenharam. Ah, então a minha não tá tão ruim. Como que ele adivinhou que isso aqui é uma mochila? Isso aqui é um rabisco, não é uma mochila. Parece a cabeça do Darth Vader. Um bule de café, ó. Não é uma mochila. Vamos ver se o Gabriel é melhor que eu desenhando. Tá, minha vez. Boomerang. Ah, essa é boa. Ah, o boomerang é uma coisa meio assim, né? Eu vejo o arco-íris. É boomerang. Muito rápido. Não, eu fiz em... Dois segundos. Dois segundos. Borracha escolar. Nossa, essa dá pra confundir com várias coisas. É só fazer assim. Faz aquela de duas cores que apaga a caneta. Ou lava-louças. Lava-lão. Ou fogo. Não, é uma borracha. Pera, apaga. Eu vejo o boomerang. Não, não é um boomerang. Desculpe, não consegui adivinhar. Como que eu desenho uma borracha? Como que eu vou desenhar uma pia? Desenha um quadrado assim e uma torneira. Ah, eu tô dando umas dicas pra ele. Não pode. Eu vejo o colar. Tipo... O bolar. Ou banheiro. Não. Pia. É pia. É engraçado o jeito que ele fala. Ventilador. Vamos ver se o Gabriel sabe o que é. Assim. Aí, assim. Eu vejo o lustre. Aí, assim. Não sei bem o que é isso. Como você não sabe bem o que é isso? É um ventilador. É ventilador. Parece tudo, menos o ventilador, né? Travesseiro. Vamos ver se o Gabriel é rápido. Eu vejo o oceano. Já sei. É travessiro. Não sei como aquilo foi um travesseiro, mas foi um travesseiro. É que eu acho que ele já espera o que a gente vai fazer, né? Ele mesmo falou o que tem que fazer. Não, mas ele adivinha pelo desenho, não pela frase. Ah, tá. Tesoura. Eu vejo o Golf Club. O quê? Ou colher. Ou binóculos. Não. Já sei. É tesoura. Não, eu quero ver como as pessoas desenharam uma borracha. Ah, como que ele adivinhou isso? Borracha. E a... É, o meu não virou nada, né? Vamos ver a pia das pessoas. Olha, a pia das pessoas é meio parecida. Ó, esse aqui ficou igual a minha. Por isso que ele identifica que quanto mais pessoas fazem um desenho próximo, ele consegue adivinhar o que é o quê? Ele aprende. Ó, essa tesoura aqui. Nossa, essa aí foi muito simples de fazer. Minimalista. Ah, isso aqui é uma borboleta, não é uma tesoura. Vai, vamos fazer mais uma tentativa da Manu. Nossa, um violão? Ah, deixa eu pensar. Beleza. Desenha um violão. Colher. Ou tesoura. Já sei. É violão. Como que ele adivinhou que isso é um violão? Eu não sei. Essa coisa horrível é um violão. Sofá. Eu vejo colher. Colher. Eu vejo travesseiro. Olha essa cara da pessoa, ó, sorriso. Aí. Esquilo. Esquilo. Ah, agora eu quero ver. Agora pegou. Como você vai desenhar um esquilo. Sem dar a lembrar, qual que é o esquilo, né? É o que come nozes. Quero só ver. Ou panda gigante. Ou panda gigante. Ou urso de pelúcia. Urso de pelúcia, é. Não faço ideia. Não faço ideia. Faz o dentinho que ele adivinha. Sei bem o que é isso. Nossa. Desculpe, não consegui adivinhar. Eu acho que se você fizesse os dentinhos, eu acho que ia ir, hein. Não, ia parecer o vampiro no bumerangue. Ah, o bumerangue eu já fiz. Eu vejo a arte. Ah, não. Já sei. Como que é? É bumerangue. Essa batata doce é um bumerangue. Micro-ondas, vamos lá. Eu vejo trampolim. Trampolim? Ah, o micro-ondas é de boa. Já sei. É micro-ondas. Parabéns. Microfone. Vamos lá, microfone. Eu vejo o batom. É microfone. Manu vai fazendo as pintinhas. Olha o meu violão. Isso aqui não é violão. É aquele que é pequenininho com o nenê. Não, clica pra gente ver os estilos das outras pessoas. Ah, isso aqui é ruim. Ah, só desenha o rabo. Eu acho que o rabo ajuda a descobrir que é um esquilo. Gente, eu desenho do animal. É a coisa... Olha, isso aqui é o padrão de... É um bando gigante. Esse aqui é o padrão de esquilo que ele conhece. Aí vem a marrui e desenha isso. Fala, mas que raios é isso? Isso não é esquilo. Graças a ver a reação dele. Eu não faço ideia. Vai, sua vez. Frigideira. Vou fazer isso. Isso. Eu vejo escova de dentes. Pronto. Já sei. Ah, nem fazer bonita, né? Bolsa. Bolsa. O que eu tô falando? É o meu esquilo. Eu vejo mala ou quadrados. Que bolsa que é essa? De qual marca? É bolsa. Como que eu faço uma furadeira? Eu acho que tem que ser algo meio assim. Eu vejo pão. Pão? Pão? É furadeira. Mas eu nem fiz o negócio da furadeira. Para abrir um tambor. Faz um tambor aí. Será que é de... Ou disco. Ou balde. Não, é um tambor. Ou caneca. Não. Já sei. Ah. Parece um coco com cadudinho. Não parece um tambor. Computador. Eu vejo quadrados. Já sei. É computador. Cisney. Como que você vai desenhar um cisney? Ela desenha no número 2. Eu vejo círculo. Ou chapéu. Não. Eu vejo caracóis. Não. Ou trator de esteira. Ou anulose. O que é anulose? Não é pato, é cisney. Ah, é cisnes. Eu acho que era para fazer dois cisnes. Não é. Tá difícil. Eu quero ver como as pessoas fez um cisney. Nossa, aquilo ali é um sapo. Não é um cisney. Ah, tá. Porque essa minhoca aqui parece muito mais um cisney do que o meu. Ai, gente. Olha que lindo aquele ali. Esse aí tá lindo. Desenhista. Ah, que isso aqui é um cisney. A pessoa não terminou nem de fechar aqui. E como que ele não adivinha o meu que tá tão incrível e lindo? Não tá? Tá. Aham. Creme dente. Ah, esse é fácil. Creme dente. Eu vejo escova de dentes. Ou taco de beisebol. Eu vejo teclado. É creme dental. Ele acertou. Ah, ele acertou nos 45 do segundo tempo. Deu atrasado. A maçã é fácil. Eu vejo lua. Que que é isso? É a Apple? É a maçã. Ah, é a... Nossa. Crocodilo. Agora eu quero ver a Manu desenhar um crocodilo. Eu vejo o oceano. Ele vê você. Eu vejo serpente. Gente, isso aí é um crocodilo? Com ovinhos. Onde que isso é um crocodilo? Quais as patas? Cadê os dentes? Não, não é possível. Desculpe. Não consegui adivinhar. Você sabe que animal que é um crocodilo? Acho que não. Vou fazer uma piscina redonda agora. Ou bife. Bife. Eu vejo cachorro quente. Como que ele vê um cachorro quente aqui? Eu vejo frigideira. Planilha eletrônica? Que que é isso? É tipo uma planilha do Excel, não é? Eu vejo trampolim. Ou banco. Já sei. É planilha eletrônica. Ó, tambor. Vamos ver se você consegue desenhar um tambor melhor que o meu tambor. Que isso? Eu vejo um teclado. Ou pão. Pão. Ou canô. Ih, não tá sabendo fazer o tambor. Mas não é muito ruim desenhar. Gente, eu fiz a mesma coisa que ele. Ah, você não pode falar que isso aqui tá a mesma coisa que eu fiz. Nada a ver. Tá comparando a minha obra de arte com essa porcaria que você fez. Desculpe. Não consegui adivinhar. Não. Olha isso, gente. Onde que isso aqui é um crocodilo? Ah, eu não sei desenhar crocodilo. O que é que na minha cabeça veio o rabo do crocodilo? Me explica o seu desenho. O que é isso aqui? Eu fico parecendo mais um girino, né? O que são essas duas coisas? É, eu não passei a barbatana. É, crocodilo não tem barbatana. É verdade. Bolacha. Ah, bolacha. Mas qual tipo de bolacha? É bolacha ou biscoito? Ah, é a bolacha recheada. Ô, cachorro quente. Eu não consegui fazer bolacha, amor. Caraca, eu faço uma coisa super complexa. Na hora da filha é uma bolacha, eu não consigo. É. Desculpe, não consegui adivinhar. Ponte. Eu vejo escova de dentes. Faz aquela coisa assim. Escova de dente. Uma coroa. Não, é uma ponte. Não faço ideia do que você está desenhando. Vou aqui? Já sei. Ah, ponte. É ponte. Vou fazer o peixe mais minimalista do mundo e vai acertar. Eu vejo círculo. Já sei. É peixe. É peixe. Gravata borboleta. Aí a pessoa vai desenhar uma borboleta, né? Eu vejo a coelha. Já sei. É gravata borboleta. Não, é o símbolo do infinito. Pincel. Pincel é uma parada meio assim. Eu vejo escova de dentes. Ou vagem. Vagem. Eu vejo creme dentado. Não, pincel. Pincel. É pincel. Arco-íris. Eu vejo trampolim. Já sei. Trampolim. Arco-íris. É arco-íris. Quero ver a bolacha das pessoas. As pessoas desenham cookies. Isso aqui não é uma bolacha, é um cookie. É um cookie, está errado. Esse aqui está comido ainda. Ninguém desenhou uma bolacha. Isso aqui ele acerta? E o meu, ele... É, o meu parece uma batata. Ele tem toda a razão. Submarino. Nossa, agora me pegou. Mas tá bom, vamos lá. Tana. Eu vejo o pão. O que é isso? Já sei. É submarino. Eu faço qualquer coisa e já sei. Nossa, a Madon sempre fica com os animais difíceis. Ai, eu caio. Ó, sabe qual que é o canguru, né? Aquele que pula. Tem uma barriga, né? Uma bolsa. Que isso? Eu não sei bem o que é isso. Eu também não. Eu vejo o coelho. Tá fazendo? Desculpe, não consegui adivinhar. Eu não sei se esse é animal. Socorro. Lápis. Eu vejo vagem. Eu vejo pincel. Ou giz de cera. Eu vejo o lápis. Eu vejo creme dental. Eu vejo banana. Tem que fazer uma borracha aqui. É lápis. Pirulito. Ah, essa é fácil. É só fazer isso aí. Pronto. É pirulito. Furadeira. Vamos ver a minha furadeira. Eu vejo pão. Ou amendoim. Já sei. É furadeira. A Madon gosta tanto de pão, que toda vez que ela começa o desenho o cara fala, já sei. É pão. Dá pra ver a cabeça o pão, véi, antes de qualquer outra coisa. Como você desenha um mosquito? Eu vejo pão. Tá na hora ele vem pão. Eu vejo crocodilos. Agora ele vem crocodilo, naquela hora ele não quis ver crocodilo. Eu não sei fazer mosquito. Não consegui adivinhar. Primeiro, você tem que me explicar onde que isso era um canguru. Ai, que vergonha. Eu não sei fazer canguru. O que é essas orelhas aqui? É a orelha do canguru. Você sabe como que animal é o canguru, né? O que é? Aí, ó. Tá igualzinho. Eu fiz ele até corcundinha. O que é isso? Ó, ó. Ó, tá igual. Vai, 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 vai. Cadê a bolsa? Aí, ó. Isso é a bolsa? É a bolsa. E essas duas coisas aqui? Era a orelha do filhote. Ai, que horrível. Panda gigante. Vai, desenha um panda gigante. Aquela hora eu desenhei um panda gigante. Como é que foi que eu fiz? Não, você tava desenhando que bicho que era? Aquele da nós. O esquilo. O esquilo. Só se desenhar o esquilo de novo. Ou rinocerontis. Agora parece um saco. Ou guaximim. Que isso? Eu vejo gato. Parece um gato gordo. Não faço ideia do que você está desenhando. Não, pior que pra Manu, ó, só saem os bichos, ó. Eu não sei desenhar bichos. Abelha, vai. Ai, vai, tá. Sem pressão. Eu vejo canô. É ferrão, é aqui, né? Eu vejo cenoura. Já sei. Olha, data. Como? Uma escada. Ah, essa é fácil. Tique, 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 tique. Eu vejo planilha eletrônica. Eu vejo cerca. O Logan fez duas escadas diferentes pra ele. As duas são porcaria. Eu vejo piano. Piano. Peraí, vamos analisar. A pessoa fez o giranossauro Rex aqui e acertou. Olha lá, ninguém desenha canguru muito bem, vai. Quem bota que o meu parece um canguru, comenta aqui. O da Manu parece um canguru. Não parece. Agora vamos ver o mosquito. Nossa, ninguém desenha mosquito bem. Ah, esse aqui tá legalzinho, né? Desenharam o mosquito do banheiro, olha lá, ó. Mosquito do banheiro. Sabe aquele que tem duas ozinhas, assim? De coração? É. Me explica onde isso aqui é um panda. Eu também não sei. Nossa, das pessoas também não é, não. Tudo bugado os pandas. Isso aqui é um donut, nem é um panda. Não, mas agora é o que mais me indignou. Mas esse canguru aqui... Ganhou de pior desenho do dia. E a abelha? Ah, eu não sei desenhar inseto. Eu cheguei à conclusão que eu não sei desenhar animal, nem inseto, nem nada que é assim. Primeira fase eu fui muito bem. Que eram coisas, objetos, cartão postal, piscina. Aí na hora de desenhar bicho, ferrou. Se você acha que a Manu desenha muito mal, se inscreva aqui no canal para mais vídeos. E se você quer mais desafios comigo desenhando, pode ser outros jogos? Comenta aqui embaixo que a gente desenha. Se a Manu for jogar aqui lá que tem imagem e ação, ninguém vai adivinhar nada. E para cadernos lindos para o Volta às Aulas e as Aventuras de Mike, link na descrição para comprar. Eles são muito legais, tá? São lindos, ó. E as páginas é personalizada. Olha só que legal. Tem os personagens aqui, ó. Então é isso e assista esse vídeo aqui agora. E beijos com bluminhas. Tchau, tchau.